Olha o piseiro do BF E hoje ela vai sair pro rolê na DP Você vai entender que ela está pensando em mim E quando ela dizia um olhar no seu olhar raciocinar Você é uma isca pra chegar até mim E hoje ela vai sair pro rolê na DP Você vai entender que ela está pensando em mim E quando ela dizia um olhar no seu olhar raciocinar Você é uma isca pra chegar até mim Uma ponte ou algo assim Você beija ela, mas beija ela Só se encaixa com o meu E você tá com ela, só que além dela Assume que prefere eu E ela também disse pra alguém Eu sou o desenho e você o rabisco Que você já só passa o tempo pra voltar comigo E hoje ela vai sair pro rolê da bebê Você vai entender que ela tá pensando em mim E quando ela desvia o olhar Seu olhar raciocinar Você é uma isca pra chegar até mim E hoje ela vai sair pro rolê da bebê Você vai entender que ela tá pensando em mim E quando ela desvia o olhar Seu olhar raciocinar Você é uma isca pra chegar até mim Uma ponte ou algo assim E ei, 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 te agradar, eu sempre tava em casa e você no par, várias madrugadas te esperando, pra tomar um banho e a gente se amar, e eu sempre vivi pra você, eu me entreguei a você, mas chegou ao ponto que não dá, você não vai mudar, as suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro, bebendo o dia inteiro, falecer na credito, mas hoje a poeta virou Eu tô solteiro, bebendo o dia inteiro, falecer na credito, agora vai me dar valor Eu sempre fiz tudo pra te agradar, eu sempre tava em casa e você no par, várias madrugadas te esperando, pra tomar um banho e a gente se amar, e eu sempre vivi pra você, eu me entreguei a você, mas chegou ao ponto que não dá, você não vai mudar, as suas consequências você Eu tô solteiro, bebendo o dia inteiro, falecer na credito, mas hoje a poeta virou Eu tô solteiro, bebendo o dia inteiro, falecer na credito, agora vai me dar valor Vem pra me dar valor Vem pra me dar valor Não sou de fase e ameaça, mas seu beijo vai ter volta Não tô querendo te apressar, mas minha vida já tá pronta Tira uma selfie comigo, depois eu te mostro Eu ainda vou namorar com essa moça da foto Eu tenho certeza, vai ser de comer Se a gente ficar, é menos uma solteira Nesse mundo E menos um vagabundo Você descer na minha boca ou a do litrão Você quer desçar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Você descer na minha boca ou a do litrão Você quer desçar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na barra O meu colchão É o pijero do BF Eu tenho certeza, você de primeira Se a gente ficar é menos uma solteira Nesse mundo E menos um vagabundo Você desce da minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Você desce da minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Você desce da minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na barra O meu colchão Olha o pijero do BF Olha o pijero do BF Caiu no ano disputa não dói Dói é sofrer por uma arena Por causa dessa dor que me destrói Eu não bati essa senha Não percebo com você Mas eu perdi você Perdi você Perdi você Mas eu perdi você Perdi você Perdi você Perdi você De jeito não dá pra explicar Tirou minha concentração Até meu alação não consigo tomar Esse amor diferenciado Me pegou de jeito não dá pra explicar Tirou minha concentração Até meu alação não consigo tomar Mas o final da disputa Eu pensando nela e acabei sem outro lugar Foi uma coisa de repente E quando o pôs saiu Eu caí e não pude ganhar Caí numa disputa não dói Dói a sofrer por morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não bati essa senha Caí numa disputa não dói Dói a sofrer por morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não bati essa senha Mas eu perdi você Perdi você Perdi você Mas eu perdi você Perdi você Perdi você Esse amor diferenciado Me pegou de jeito não dá pra explicar Tirou minha concentração Até meu alação não consigo tomar Esse amor diferenciado Me pegou de jeito não dá pra explicar Tirou minha concentração Até meu alação não consigo tomar Mas o final da disputa Eu pensando nela e acabei sem outro lugar Foi uma coisa de repente Quando o pôs saiu Eu caí e não pude ganhar Caí numa disputa não dói Dói a sofrer por morena Por causa dessa dor que me destrói Eu não bati essa senha Caí numa disputa não dói Dói a sofrer por morena Por causa dessa dor que me destrói Por causa dessa dor que me destrói Eu não bati essa senha Mas eu perdi você Perdi você Mas eu perdi você Perdi você Perdi você Olha o piseiro É o piseiro do BF Eu não bati essa senha Eu não vou ser o último Nem fui o primeiro A cair no seu jogo de sedução Conheço sua cama Já era tá sem jeito Lá vai nós um atalho pra sua coleção O seu hobby é fazer amor Depois que apaixona você diz que acabou É sempre igual Começa sorrindo e chorando no final A vontade de te beijar vai acabar Bebendo o coração que te amar vai acabar Sofrendo ficar com você É pedir pra chorar É pedir pra sofrer A vontade de te beijar vai acabar Bebendo o coração que te amar vai acabar Sofrendo ficar com você É pedir pra chorar É pedir pra sofrer Eu não vou ser o último Nem fui o primeiro A cair no seu jogo de sedução Conheço sua cama Já era tá sem jeito Lá vai nós um atalho pra sua coleção O seu hobby é fazer amor Depois que apaixona você diz que acabou É sempre igual É sempre igual Começa sorrindo e chorando no final É sempre igual Começa sorrindo e chorando no final É o VF apaixonado Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você só me fez com o sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele desce os olhos porque te ama Até que gosta dele Mas você não a ama E o que tá faltando lá Tem de sobre minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você só me fez com o sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele desce os olhos porque te ama Até que gosta dele Mas você não a ama E o que tá faltando lá Tem de sobre minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Toca, Netinho Toca, Netinho Já tem uma semana que eu tô limpo de você E te olha nos seus stories Não sinto saudade Zero curtida Zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Sucesso, meu parceiro Unha pintada Que já tá no piseiro do vidro Já tem uma semana que eu tô limpo de você E te olha nos seus stories Não sinto saudade Zero curtida Zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Olha o piseiro do real E nos teclados Meu maestro Netinho Tira uma dúvida aqui O tempo que passou longe de mim Fez bem ou não te fez tão bem assim O que eu sei é que tá aberto por aqui Será que já se acostumou A dormir com os dois rabiseiros Não disputar espaço no chuveiro E acordar sem o meu beijo Chato de despertador Será que já se acostumou Como é que tá seu coração sozinho Sem mim, sem mim, sem mim E se tiver igual ao meu Que dó Que dó Tarde no nosso bem Escute a dica Pega sua vida Pega sua vida Será que tá seu coração sozinho Será que já se acostumou Como é que tá seu amor Como é que tá seu coração sozinho Sem mim, sem mim, sem mim E se tiver igual ao meu Que dó Que dó Que dó Tarde no nosso bem Escute a dica Pega sua vida E traz e volta pra minha Roda o seu coração Roda o piseiro Roda o piseiro Roda o piseiro Pode ir Eu já sei Que na madrugada você volta Eu já me acostumei E já nem tô mais fechando a porta A saudade vai te achar Numa mesa de bar Bebendo pra me esquecer Quando a música tocar Aí cê vai correr Pra cama que te dá pra ser É só você beber Pra mim me procurar É só encher a cara na balada Pra mim me procurar É só você beber Pra mim me procurar É só encher a cara na balada Pra mim me procurar Olha o piseiro do VM Pode ir Eu já sei Que na madrugada você volta Eu já me acostumei E já nem tô mais fechando a porta A saudade vai te achar Numa mesa de bar Bebendo pra me esquecer Quando a música tocar Aí cê vai correr Pra cama que te dá pra ser É só você beber Pra mim me procurar É só encher a cara na balada Pra mim me procurar É só você beber Pra mim me procurar É só encher a cara na balada Pra mim me procurar Olha a nossa campanha no arim Tamo junto cavaleiros do forró Olha o piseiro Se era pra sempre Por que você já me esqueceu Então de repente Então de repente Tá dando a outra pessoa A um amor que eu achava que eu achava que era meu Mas nunca foi Mas nunca foi Amei sozinho E sofri por dois Só eu que amei Só eu que chorei Só eu que bebi E você vem aí Só eu que bebi Só eu que bebi Só eu que bebi E você vem aí E você vem aí Sucesso Pisadinha de luxo E Vitor Fernandes Vitor Fernandes E pisadinha de luxo Só eu que amei Olha o piseiro Toca nós aí Para não deprecer só Se era pra sempre Por que você já me esqueceu Então de repente Tá dando a outra pessoa Um amor que eu achava que era meu Mas nunca foi Amei sozinho E sofri por dois Só eu que amei Só eu que chorei Só eu que bebi E você vem aí Só eu que amei Só eu que chorei Só eu que bebi E você vem aí Só eu que amei Só eu que chorei Só eu que bebi E você vem aí Só eu que amei Só eu que amei Só eu que chorei Só eu que bebi E você vem aí E você vem aí Olha o piseiro Do que é essa E essa é pra se apaixonar Olha o piseiro É boi caindo no chão É boi caindo no chão É boi rodando na cara A gente dança colado E toma banho de cachaça É boi caindo na faixa Mulher adivinhada É a bela festa do mundo É festa de vaquejada Olha a sampona do marinho Cansado, estressado Levando a vida de mentira na cidade Teu mundo é outro Eu não nasci pra ser playboy em faculdade Cansado, estressado Levando a vida de mentira na cidade Meu mundo é outro Eu não nasci pra ser playboy em faculdade Meu Deus do céu Aqui eu tô querendo enganar Cidade grande não é meu lugar Olha eu nasci Pra correr vou fazer gato deitar No meu interior eu vou voltar É boi caindo no chão É boi rodando na cara A gente dança colado E toma banho de cachaça É boi caindo na faixa Mulher adivinhada Melhor festa do mundo É festa de vaquejada É boi caindo no chão É boi rodando na cara A gente dança colado E toma banho de cachaça É boi caindo na faixa Mulher adivinhada Melhor festa do mundo É festa de vaquejada Olha o piseiro Cansado, estressado, levando a vida de mentira na cidade Meu mundo é outro, eu não nasci pra sempre igual de faculdade Cansado, estressado, levando a vida de mentira na cidade Meu mundo é outro, eu não nasci pra sempre igual de faculdade Meu Deus do céu, a quem eu tô querendo enganar? Se tá grande não é meu lugar Olha, eu nasci pra correr, foi fazer gato deitar No meu interior eu vou voltar É, foi caindo no chão, é, porra dando na cara A gente dança colada e toma banho de cachaça É, foi caindo na faixa, mulherada, era festa do mundo É, foi caindo no chão, é, porra dando na cara A gente dança colada e toma banho de cachaça É, foi caindo na faixa, mulherada, era festa do mundo É, foi caindo no chão, é, porra dando na cara Se eu dissesse que tá tudo bem, eu estaria mentindo pra vocês A marca de sol da aliança no meu dedo mostra que ela me deixou tem menos de um mês Na sonha ainda tem o cheiro do shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele bebido azul Essa gelada eu vou beber É homenagem à saudade que eu tô Na minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber É homenagem à saudade que eu tô Na minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca de sol da aliança no meu dedo mostra que ela me deixou tem menos de um mês Na sonha ainda tem o cheiro do shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele bebido azul Por isso, essa gelada eu vou beber É homenagem à saudade que eu tô Na minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber É homenagem à saudade que eu tô Na minha cheirosa Se ela não volta pra mim Esse mundo não pode acabar agora É do piseiro que elas gostam É do piseiro que nós queremos No meu interior arrodeado de mulher É do piseiro que elas gostam É do piseiro que nós queremos O paredão tocando hoje tem barra de mulher Paredão bebeu acessórios Tamo junto, hein? Vai rolar o desmanteiro lá no sítio do vaqueiro O paredão já está ligado e a conta vai ser vinha O desmanteiro hoje é grande, só acabar com dois dias As mina tudo convidada, vai rolar putaria A bota já está brilha, anda a poeira vai subir É do piseiro que elas gostam É do piseiro que nós queremos O meu interior arrodeado de mulher É do piseiro que elas gostam É do piseiro que nós queremos O paredão tocando hoje tem barra de mulher É do piseiro que elas gostam É do piseiro que nós queremos Tô pelo interior arrodeado de mulher É do piseiro que elas gostam, é do piseiro que elas querem O paredão tocando hoje guitarra de mulher O paredão já está ligado e a conta vai ser minha O desmantel hoje é grande, só acabar com dois dias As meninas tudo convidando, vai rolar putaria O café já tá brilhando, a poeira vai subir É do piseiro que elas gostam, é do piseiro que nós querem O meu interior arrodeado de mulher É do piseiro que elas gostam, é do piseiro que elas querem O paredão tocando hoje tem farra de mulher É do piseiro que elas gostam, é do piseiro que nós querem O meu interior arrodeado de mulher É do piseiro que elas gostam, é do piseiro que elas querem O paredão tocando hoje tem farra de mulher Olha se tem vida melhor desconheço, respeita o meu lugar seu doutor Sua casa na praia tem preço, não cumpra a paz do meu interior O povo aqui é doido por forró e boi no chão A mulherada gosta do raqueiro campeão Se tem dinheiro pega, se não tem pega também Respeita a minha cultura pois eu vou Não deve nadar ninguém, festa no interior É bom demais, a noite acaba o sol batendo e o povo querendo Mas festa no interior é diferente E a lupa que o piseiro é no meio do sol quente Festa no interior é bom demais, a noite acaba o sol batendo e o povo querendo Mas festa no interior é diferente Põe a lupa que o piseiro é diferente E a lupa que o piseiro é no meio do sol quente Olha se tem vida melhor desconheço, respeita o meu lugar seu doutor Sua casa na praia tem preço, não cumpra a paz do meu interior O povo aqui é doido por forró e boi no chão A mulherada gosta do raqueiro campeão Se tem dinheiro pega, se não tem pega também Respeita a minha cultura pois eu vou Não deve nadar ninguém, festa no interior É bom demais, a noite acaba o sol batendo e o povo querendo Mas festa no interior é diferente Põe a lupa que o piseiro é no meio do sol quente Festa no interior é bom demais, a noite acaba o sol batendo e o povo querendo Mas festa no interior é diferente Põe a lupa que o piseiro é no meio do sol quente Põe a lupa que o piseiro é no meio do sol Põe a lupa que o piseiro é no meio do sol Põe a lupa que o piseiro é no meio do sol É, olha eu aqui, na vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui a liberdade de poder chegar e sair Mas cê deve ter jogado praga em mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas tem uma delas, tem o show que cê tava na cama Tem o DJ, tá com a sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas tem uma delas, tem o show que cê tava na cama Tem o DJ, tá com a sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Olha o piseiro, vou ver a mim E mais cê deve ter jogado praga em mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas tem uma delas, tem o show que cê tava na cama Tem o DJ, tá com a sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas tem uma delas, tem o show que cê tava na cama Tem o DJ, tá com a sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas tem um andar, não tem um show, sentava na cama Tem um DJ da garça, vai falando que me ama Eu estou com ácido e saudade